A TV Rio Neto vai encerrar a festa do cinquentenário na cidade de Aurora Com show nacional, com muitas atrações, com a chuva que atrapalhou um pouquinho Mas nós estamos aqui nesse encerramento com o prefeito Mazinho Mazinho que vai falar dessa festa, vai falar do bom público que esteve presente E dessa festa do cinquentenário de Aurora, Mazinho A gente programou todo esse evento aqui para a nossa comunidade, para o nosso povo de Aurora E aí a gente começou lá no campeonato na Copa Cidade de Aurora Onde foi um grande sucesso, tivemos mais de 70 equipes participando Foi um futebol de alto nível, com várias categorias participando Então terminou o campeonato, foi muito bom Foi um evento bastante grande e um evento de alto nível E aí em seguida a gente teve várias atrações Tivemos um seminário voltado à agricultura Como o nosso município é praticamente agrícola 83% da nossa arrecadação hoje é na agricultura Então a gente não poderia fazer diferente Fizemos esse evento, seminário para o nosso povo agricultor Aqui da nossa cidade de Aurora E aí em seguida começamos ontem de novo com os festivais de festa De manhã em 6 horas tivemos aí a Alvorada Com um público muito grande participando A carreata foi muito grande Em seguida tivemos um ato cívico E muita gente realmente participando A nossa comunidade realmente veio junto de nós para participar desse evento E tivemos aí várias autoridades, deputados também junto Participando no ato cívico Tivemos vários shows aí Para alegrar a nossa população aqui de Aurora Fizemos aí uma homenagem também ao nosso agricultor Fizemos uma estátua do semeador Em homenagem à agricultura, ao agricultor aqui da nossa cidade E hoje, ontem o São Pedro, no dia 6, nos brindou com o sol A gente teve aí esse grande show do Oswaldir Carlos Magrão Onde a comunidade, não só de Aurora, mas de toda a região Aí veio, participou junto com a gente Tivemos um público muito grande aí Participando desse show nacional que foi um sucesso Infelizmente hoje, no dia 7, tivemos muita chuva A cavalgada, o tratoraço foi prejudicado Mas eu vi aí a população, ainda com todo esse mau tempo Que aconteceu, realmente veio Tanto no tratoraço, muitos tratores vieram participar Muita gente participou A cavalgada, aí tivemos com quase 150 cavaleiros Participando, foi muito bom E aí agora, nesse momento, estamos tendo o show do Wesley André Para encerrar esse grande evento que aconteceu aqui em nossa cidade Que é um evento, não para nós da administração E sim, um evento que a administração fez Para toda a população de Aurora Mas, assim, falar desse cinquentenário Agora como prefeito, como autoridade À frente, vamos dizer, das conquistas Das dificuldades, mas à frente do povo aurorense É, sem dúvida, né A gente vê aí, da forma que a gente iniciou o mandato Muita dificuldade E vê o nosso pátio hoje De máquinas, né Tanto na área de obras Quanto educação, quanto saúde É o que a gente já adquiriu O que a gente já conseguiu adquirir Para ajudar a melhorar a vida das pessoas Aqui em nossa cidade de Aurora Nesse ano e meio Que nós estamos aí à frente da prefeitura Na administração Nós conseguimos já 16, entre máquinas e veículos 16 carros, no caso, né Então nós temos aí 5 ônibus Vamos falar da educação Temos 5 ônibus novos Para a gente aí transportar E dar aquele transporte de qualidade Para nossas crianças Que a gente sabe da dificuldade que é aqui no município de Aurora Então nós pensando nisso Na segurança e no transporte Na segurança do transporte das crianças Aí nós estamos aí renovando Toda essa frota da educação Então temos aí brindando a população Com 5 ônibus novos Para fazer esse transporte de segurança Uma mensagem para deixar aí para o povo aurorense Nesse momento me sinto muito honrado De fazer parte dessa administração Onde o povo da Aurora Me deu a oportunidade De a gente estar administrando esse município aí Sou filho dessa terra Amo muito essa gente Amo muito esse município Então sem dúvida alguma Eu quero fazer o melhor Para esse nosso povo de Aurora Eu tenho dito para a nossa administração Para as pessoas que Ajudam na nossa administração Que nós fomos eleitos pelo povo Então nós devemos isso ao povo E nós temos que retribuir A confiança deles Com um bom trabalho Com uma boa administração Sem dúvida eu quero sair daqui A hora que terminar o meu mandato De cabeça erguida E dizer assim que eu tive A oportunidade de administrar o município E a gente fez o melhor Para o povo de Aurora E nós da administração municipal Em nome meu, Mazinho E do meu vice, Nicolau O nosso parabéns Pelo cinquentenário A você povo de Aurora O nosso muito obrigado E ficamos muito felizes Por estar fazendo parte dessa história A gente fez o melhor 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 A gente fez o melhor